Hum, é o gelado, não entende, é o robinho, tá dando muito avançado, né? Então vem, então vem, vem só, hum, 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 é o CL no beat, é o crime Comigo é pouco papo, quando manda um lembrito e gosta mesmo do que eu faço, tu sentando numa cena Ela gosta de coisas novas, sentando, fumando, canquilombrada, tu é melhor, fica louco, não é excitante Bebezinha, vem sentar no cacete do miliante Médicos fosse com o talento Happi, buca, nunca cê Quem meega uma toque essa puta safada Eu quero um jantada de lente na Car Quê sinto, 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 sinto Quê é foco? Que é foco? Aliquez? Aqui é oximo Se é oximo Quê é foco Quê é foco Quê é foco Qual isso Quê é foco Quê horto Junos Não adianta copiar não, mano, não adianta copiar Quem tá aguentando com ele não, vê ele no beat É o gelado na batida Safado Comigo é pouco papo, fone, mano Lembrei de gosto mesmo do que eu faço Tu sentando numa cena Ela gostar de coisas novas sentando Fumando craquilombrada Tu é melhor do que ficar louco Bebezinha vem sentar no cacete do milheirão Se o médico fosse com talento Show o pergunte você recebendo O Batman trata essa puta safada Quero jantar de leite na cara Sento, 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 sento Sento, 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 sento Sento, 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 sento Não adianta copiar não, mano Na adianta copiará Quem tá aguentando com ele não, ser ele no beat É o gelado da batida